Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E o milagre aconteceu, e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava? Quando criou você Acho que eu estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar O que é o seu lado, eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar Onde quer que a vida te levar O meu coração de mundo para sempre Vou te amar Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz O que será que o meu Deus pensava? O que é o meu Deus? 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 Quantas vezes, quantas vezes, de joelhos a ele, eu orei, me abençoou, Deus me abençoou, E deu você, e deu amor, meu amor, deu muito mais do que eu podia imaginar.